E aí minha gente do canal Causas de Cordel Antes do vídeo, eu tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade E não esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer o canal E a mesma coisa, quando eu me lembro Ainda dá vontade de chorar E papai sempre me avisava mais vovô e dizia Cuidado por essas caçadas de noite Eu caçava de cachorro sozinho Eu saia de casa com dois cachorros A noitinha em casa e amanhecendo na faixa da água Aí um dia eu fazia mesmo e achava a boca E ia caçar todo dia Eu cheguei no pé do acerto Tem lá que chama acerto do uricuri Aí o cachorro trabalhou a quatro Aí o outro encostou Aí, aí cravava mesmo Pã, pã, pã Eu digo não, ele tá segura Eu corri pra lá Bornazão na Piracóis Pingada, ó Foi, um prato que era de tirar terra Cavador Ah meu amigo Quando eu cheguei lá de longe De longe eu acendei a lanterna que eu alumiei Olhei aqui ó Tá um nego preto Um nego preto da roda do Zóio Branco Espera lá, tá deu A roda do Zóio Branco A cabeça veio meio com um negócio Com que era um funil vermelho na cabeça Os veículos mais vermelho que essas coisas aqui Tem que ser melancinha Só uma promoção E eu pensei que ele tava com a perna aqui do lado Um cachinho igual Ó a travão Aí que eu olhei eu digo Poxa, que negócio é esse? Chamei os cachorros e os cachorros avançaram E o nego achando graça Porque ele tava sem graça, eu digo não Não tem condição Aí Eu perguntei ainda Que? Nada Não falou nada Eu digo mas rapaz será que é É, é Aí eu me lembrei Eu digo rapaz É Mas mamãe e papai diziam que 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 esse bicho a caipora Só tem uma perna só E eu olhei e só vi o contorco de perna Não contorco Uma perna estirada O nego com o cachimbo agora dentro não cachimbo Que ele puxou porra de bate Põe porra de perna Peraí Peguei a espungada rápida Peguei a espungada rápida E lá espungada Quando a esponeta cortou o menino Onde a esponeta cortou ele Partiu de lá Ele só não passou Quase passaram dentro da minha perna Aquilo viu Quando eu cacei por um outro lado lá Que desapareceu Ficou só a poeira e a fumaça E ele desapareceu Desapareceu Ah meu amigo Só nunca vi um nego mais ligeiro do que aquele Eu disse com ele com os cachorros Botei os cachorros nele e disse O que? Ele com o vento não vi nem a poeira Nego ligeiro da peixe Com a perna só Oxe com a perna só o nego é ligeiro Agora eu tenho um Ele segurou o cachimbo aqui no queixo aqui ó Aí eu venho aqui e ele Eu digo vou Eu digo oxe que nem cortar peixinha aquele ali E o cachorro pega mas não pega E ele nem dá a lana hein Só vem para o cachorro Eu digo ah tipo pá Se rindo hein senhor Se rindo com o dedo aberto Dente branco, branco Vai com a lua dessa camisa Em cima do topo Oxe, sentadinho do topo Pensei que ele estava com a perna cruzada Mas não era não É porque sozinho a perna só Só um chapéu vermelho É um chapéu vermelho Hoje Ninguém vê nada achar Ah isso é difícil Está certo Por que? Hoje é tudo eliminado É lábita por todo canto Você está num pé de serra Dessa bila onde você vê o O mundo, o clave do mundo todo Antigamente não tinha isso não Era um A liminação era um lampião velho Não tinha foi isso não Ah cara, hoje é tudo na maldomia E como é que teu coração ficou na hora lá? Ah Vimar, e o clave ficou nas mãos É? Eu peguei esse assento para a casa de papai E nunca mais vou cacete demais Eu lá vizinho E como é que ficava? Oxe, os caras são baco, baco, baco Menino Tu não sabe de nada não E tinha uma coisa E o pai que tinha papai Eu disse Papai, o senhor não tem algum Filho de pés de espurais não? Ah Eu disse, não por que? Eu disse, porque aquele Aquele moleque que eu vi ali Eu nunca vi parecer com nós Daquele jeito Parecia só pé Nunca vi Eu disse Será ele? Será filho de papai também só pé? Agora um negro mais ligeiro Que aqui eu descobri Um homem Com uma perna só Ligeiro daquele jeito E o chapéu veio Nem o chapéu não caía na cabeça dele Eu aprendi a fumar com a caipora A caipora Aquela que chama a florzinha Não chama a florzinha Ah, com mais de florzinha Sim, é uma caipora mesmo Aquilo ali É caipora? Oxe Agora só que É o seguinte Você só pode chamar caipora Por lá assim Que nós estamos aqui Ah Se você for fumar caça E você chamar caipora Aí você entra na chibada É mesmo é que? Então acredita nisso bicho Você acredita Rapaz, eu acredito Porque é isso aí Porque eu já vi Foi eu que vi Eu saí de casa A noite Claro que você achava Uma agulha No quadro da lua Nós tirei para o mato Estava um calor Medonho Aí eu disse Rapaz Hoje é noite que vai andar febre Digo Mas por que você disse? Digo não Porque a lua estava cheia A lua foi cheia Aí o povo não tinha uma ilusão Que quando a lua estava cheia A caça se desesperava para andar Aí ele disse Chegamos para o mato Vamos dar uma volta Eu disse bora Mas hoje não vai sair caça Nem que sai Hoje a lua foi cheia Desabendo para o mato meu amigo Saímos até um negócio Uma caçada sem graça amigo Aí ele treme Quando nós saímos no terreiro Que nós rapidemos assim Uns quinhentos metros Mais ou menos Futei o chuveiro dela Fiu Aí eu disse Olha menino Vamos botar Ele disse Não Você é terceiro Bota o fumo aqui Para nós Na cabeça de um troco aqui Que ela não vem não Vou botar o fumo aqui E vou pedir a ela E vou pedir mais uma caça a ela Eu disse Como assim? Como é que tu faz? Ele era experiente velho Ele era caçado velho Só que eu boto E diga ela que quer tantas caças Eu diga ela vale Então eu diga eu duvido Ele disse Eu aposto não é você Eu digo vamos fazer Se vocês caem a aposta mesmo Ele botou o fumo e eu carreguei Ele botou o fumo na cabeça do touro para o barco Pegou o fumo Peguei Peguei a cabeça da fora Cheguei na frente e fiz um cigarro E sabe uma coisa Eu vou lá ganhar fumaça Porque a fumaça dela senta o cheiro logo de longe Meu amigo E aí ela subia Ela subiava na frente Nossa assim Lá no inferno da cunha Quando sempre passaram aquela subiava Você pensava que ela nos pede Na mesma hora eu subiava por trás daqui Eu disse Ei vamos embora Vamos embora Vamos embora que o negócio não vai passando Eles passarem só subiava naquilo Na frente eu não podia ir Que ele subiava na frente Se eu ficasse para trás e ele subiava atrás Eu diria eu vou aonde Eu já tinha Eu já tinha Um negócio de noite eu acabava subiava Um negócio para quem fosse uma pessoa É Aí Ele diz não Vamos acertar aqui um pouquinho Hã Paremos Numa chapada aliada Mais menino Daí a pouco o cachorro deu logo uma currada Um cachorro que ele nunca curou a tua Aí ele só olha Eu não estou lhe dizendo Eu digo vamos lá Direito Hã Quando chegamos lá o cachorro caçando tubico nos dois dos pau Sem ter nada E lá a filha eu digo Eu digo Mas rapaz esse cachorro nunca fez isso Hã Ele diz Foi a primeira vez Eu digo A primeira vez Vamos pegar a estrada para casa Diz Não Nós vamos descer Vamos lá para o pó que ela vai Ela vai cair fora Pelo menos demorou pouco tempo Chá Você pode aquietar Que ela encaixou lá Macaca no cachorro Cachorro gritava Coi Coi E o chicote mesmo desmole E o cachorro vinha nos pés de nós Agora era Era os cachorros nos pés de nós aqui E eu nos pés deles Eu digo Eu vou ficar Eu estava ali Agora lá para que estralava aquele macaca Parecia o chicote de Beto Carrilho Cheguei lá Eu digo Eita peça Agora nós pegamos um pomelado de bota Eu digo Vamos cair fora Ele diz Vamos tirar os cachorrinhos Agora o cachorro tirou Teve dois cachorros que nós riam Nós Eu digo Eles morreram no cacete lá Quando nós chegamos em casa Ele estava entupido debaixo de uma rama Uma de leia que tinha feito Papai tinha feito Papai de cada um Ele estava lá dentro para tirar No outro dia foi obrigado a ir manchar a moita Para poder tirar a coisa lá E o cacete comendo de mole Eu digo Foi o que eu disse a vocês A caipora É o pior inseto Se você for para o mato de noite E ela subir ar Não vá não Pode voltar Pode voltar Não vá de jeito nenhum Porque tem uma coisa com a madeira dele E você pode dar fundo Pode dar Ela gosta de judiar Agora o cachorro sofre E se o cara vai conversar também apanha É mesmo Se o cara vai dizer piadinha com ela Pode ajeitar o lobo Que a macaca de Beto Carrillo Vai rachando esse piadinho Pode botar fundo Pode No dia que ela está manifestada Pode botar fundo Pode botar cigarro já feito Até o cigarro pode deixar o cigarro aceso lá Que ela não liga não Ela quer meter lá rito em gente Meninho cachorro Os causos mal assombrados do Youtube Viraram livro Causos mal assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem Nos causos de assombração Do canal do Youtube Causos de Cordel Seres lendários Como lobisomens E entidades das matas Estão aqui Em histórias assustadoras E também A criatura pálida Ser que já faz parte De uma nova mitologia do canal O livro Traz ainda Notas com curiosidades E informações Sobre alguns dos causos Uma leitura Cheia de nostalgia Que evoca Os tempos Em que nossos pais e avós Nos contavam Causos mal assombrados Adquira já o seu ebook No Amazon Link Na descrição Olá minha gente Aqui é o Rui Henrique Animador e escritor Do canal Causos de Cordel Se você tem um caos mal assombrado Você vai enviar para este e-mail Que está aparecendo no vídeo Mas atenção A história Tem que estar bem escrita E ser muito assustadora Se você quiser enviar um vídeo Contando sua história Também pode Estamos preparando O novo quadro Histórias mal assombradas Dos inscritos Então não perca tempo Envie logo sua história Montanina Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto